Lamenta profundamente, lamenta profundamente que pessoas que deveriam estar trabalhando pelo bem dos catarinenses estejam promovendo teatro patrocinado com dinheiro público. Porque essas pessoas, lamentavelmente, utilizam desse espaço, utilizaram desse evento, que não foram convidadas para fazer teatro, para colocar questões que não cabem nesse momento e simplesmente para se promover politicamente. Lamentável a atitude de certas pessoas que deveriam estar trabalhando pelos timboenses, pelos catarinenses, em querer denegrir a imagem de pessoas que estão dando o seu máximo para trabalhar, para se organizar, para se planejar esse momento que nós estamos vivenciando e um momento futuro que, com certeza, e a gente pede a Deus que passe logo e que a gente possa se organizar pós-Covid, para, com certeza, também ter uma boa estrutura para atender essas pessoas que, porventura, cometidas da Covid, ficaram com alguma sequela e esse sentimento o Estado também, através do secretário, tem. E é isso e é por esse motivo também que a gente está aqui planejando e se organizando. Então, mais uma vez, eu quero deixar isso muito bem esclarecido. Aqui a gente não dá para fazer politicagem, a gente acredita na política como uma ferramenta de transformação social e assim é sempre em cima desses pilares que a gente irá nortear a nossa administração.